Oi, oi, oi pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Leilinha! E eu tô trazendo pra vocês, olha só, a Taif! Tava muita gente me pedindo, fiz até uma enquete aí pra saber o que que vocês estavam querendo aprender pra associar com a Asta que eu ensinei no canal, no vídeo anterior. Se você não viu, depois desse vídeo você corre lá pra ver! Você vai adorar! Mas vamos lá aprender essa nova dica aqui da Leilinha, ok? Mas já vai deixando teu like! Se não é inscrito, tá chegando agora, seja bem-vindo! Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha muito! Vamos lá! Meus amores, vamos começar pela calda. A calda você vai colocar uma xícara e meia de açúcar, pode ser refinado, pode ser o cristal. Uma xícara de água e vamos colocar no fogo, dá uma mexidinha, põe pra ferver. Quando abrir fervura, você vai baixar o fogo, vai acrescentar meio limão espremidinho e deixar ali fervendo por aproximadamente uns 15 minutinhos. Nesse tempo, você vai, pega um pincelzinho, molha e vai limpando a bordinha pra não cristalizar em volta e não escurecer a nossa calda, ok? Feito isso, passou esse tempo, você vai colocar a água de rosas ou a flor de laranjeira, o que você quiser, ok? E desligar o fogo e deixar esfriar totalmente. Nós estamos fazendo a calda primeiro, porque para o doce ela tem que estar bem fria. E você vai ver que a consistência dela é um pouquinho mais grossinha. É essa consistência que a gente vai querer, ok? Então, pessoal, para o Ataif, nós vamos colocar no liquidificador 3 xícaras de água morna, 2 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a medida que eu estou usando aqui de xícara é de 250 ml. Você aí usa a xícara que você tiver, que você quiser, contanto que seja a mesma xícara para todos os ingredientes, ok? Então, continuando, meia xícara de semolina, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher e meia de amido de milho, meia colher de fermento biológico, meia colher de chá de fermento químico e meia colherinha de mahlep, tá? O mahlep são essas sementinhas aqui que eu estou mostrando para vocês. É um condimento muito usado para os doces na nossa culinária. Mas se você não tiver, é opcional, ok? Mas vale a pena colocar, dá um sabor super especial. Vamos bater tudo isso aqui, bem batidinho, até ficar bem dissolvido. Enquanto está batendo, aí você acrescenta o bicarbonato e a pitadinha de sal. Tampa e deixa descansar por 15 minutos. Aí que está o segredinho que eu vou contar para vocês. Passou 15 minutos, você volta a bater novamente e deixa descansar mais 15 minutos. E está pronta a nossa massa para fazer as nossas panquequinhas, ok? Coloque uma pequena porção numa frigideira de teflon, tá? Ou cerâmica. E assim que ela começar a secar e criar essas bolinhas, quando estiver chegando na última bolinha, você já pode com uma espátula levantar ela, tá? E deixar ela só assada de um lado, do outro não. Porque nós vamos precisar dessa massinha mais molhável para poder grudar ela, ok? E vai ficando dessa forma aqui. Feito isso, você coloca numa assadeira em cima de um guardanapo sequinho, limpinho. E em seguida, cobre com outro guardanapo. Tem que manter dessa forma para ela não ressecar. E vai fazendo isso até terminar toda a massa. Então, meus amores, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like, curtir aí, compartilhar com os amigos, ok? E não esquece de deixar um comentário de onde você está falando. Eu quero ver até onde está chegando os meus vídeos, beleza? Vamos continuar nossa receita aqui? Já estamos finalizando. Então, meus amores, agora você vai pegar seu ataif. Olha só que maciez que fica essa massa. E realmente, gente, é uma delícia. Muito macia, muito gostosa mesmo. Vai pegar a hasta que eu ensinei no vídeo anterior, tá? E vai colocar uma quantidade generosa aqui nessa massa. Feito isso, você vai pegar na pontinha dela e vai apertando, 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 até ficar nesse formatinho aqui. Só isso, gente. Fácil, né? Agora, eu dei a opção de colocar a hasta que eu ensinei aqui para vocês. Você pode rechear com o que você quiser. Com doce de leite, como eu fiz aqui também. Com Nutella, fica espetacular, tá? Fica a seu gosto inventar aí. E conta para mim, com o que você gosta de rechear o ataif. Eu quero muito saber. E o nosso ataif fica assim, dessa forma. Lindo, maravilhoso. Decore com pistache, com nozes, com amêndoas, com o que você quiser. E a calda, a gente deixa, nesse caso aqui, opcional para quem vai comer, mergulhar a calda, usar a calda do seu gosto, tá? Eu estou usando aqui dessa forma. Espero que vocês tenham amado essa receita, tanto quanto eu amei. Está aqui explicando para vocês. Tem outras formas de se fazer a ataif. A maneira frita, assada. Eu trouxe essa, por enquanto, para vocês. Se vocês quiserem aprender os outros modelinhos, os outros recheios, deixa aqui nos comentários, que eu trago para vocês. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Beijinho! Tchau! 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 Tchau!